Aceta a garrafa que te dou cem reais! Vai lá vai lá! Ora! Sentia agora a firmeza! Asceta a garrafa que te dou cem reais! Asceta a garrafa que te deu cem reais! Quase! Vai lá vai lá! Vai lá vai lá! Asceta a garrafa que te dou cem reais! Vamo lá! Senta a garrafa que eu te dou cem reais, senta a garrafa que eu te dou cem reais Senta a garrafa que eu te dou cem reais, senta a garrafa que eu te dou cem reais Senta a garrafa que eu te dou cem reais Boa brother, treina futebol ou alguma coisa assim? Eu jogo, eu jogo toda semana, mas não sou tão bom assim não, foi pouco de sorte, cara Tô louco, obrigado Você me conhece? Conheço Como é que é o meu nome? Mas se eu não me engano agora eu te amo, né? Tá Você me segue? Eu sigo Olá, segue Pô, então cinquenta reais, você me segue e cinquenta reais você me conhece Que isso, obrigado Vamos postar um abraço? Não pode, claro Te amo Também amo você